Este ano já está se encerrando e logo se iniciará um ano novo, que é o recomeço de projetos e sonhos. E o Temperando e Saboreando deseja um ano vindouro de muita saúde, realizações e conquistas com a graça do nosso bondoso Deus. A receita que trago como inspiração é deliciosa, prática, rápida e fácil, que você poderá servir como entradinha para seus convidados, que irá agradar todos que estarão com você. Boas festas! Aqui na panela eu tenho um pouquinho de óleo e manteiga. Vou acrescentar a cebola. Aqui eu tenho o alho, o frango. Aqui já terminou de refogar o pranado. Pimenta de pimenta de pimenta de pimenta. Aqui já terminou de refogar o pranado. E agora vou acrescentar a cebola. Vamos desligar o fogo. Vamos acrescentar o requeijão. Agora vou acrescentar o crentizo. O orégano, vou dar uma apertadinha na mão para ele poder soltar o arão. A cebolinha verde. Aproveita a mão de sal. Não precisa ajustar. E está pronto o nosso creme. Aqui eu tenho uma forma de cupcake e também uma forminha de empadinha. Se você não tiver a forma de cupcake pode ser a de empadinha. Massa de pastel. Vou pegar a massa e colocar. Tira o plástico. Dá uma ajeitadinha. Procura não apertar o dedo para não quebrar a massa. Aqui eu tenho um palito. Segura ela. Ajusta ela dentro da forma, mas nunca enfiando com o dedo para a massa não quebrar. E sempre trabalhando com o plástico. Com o auxílio de um palito vai ajeitando as pétalas. Agora sim descartamos o plástico. Se for preciso arrumar de novo. Um... 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 Tchau, tchau. Já terminei de moldar a massa de pastel nas formas. Meu forno já está aquecido a 180 graus, vou deixar por 5 minutos. E é importante, antes de moldar a massa de pastel na forma de cupcake, até o momento deixar na geladeira. Para quando você levar ao forno ela ficar bem crocante. Passado o tempo agora eu vou rechear. Tchau. Tchau. Aqui eu tenho o queijo prato. Já terminei de colocar o queijo e agora eu vou levar ao forno para ele poder derreter. Essa foi a receita. Cestinha de massa de pastel. Essa foi apenas uma dica, mas você pode fazer doce, salgada, como entradinha, como sobremesa. Aí você vai usar a sua atividade, como salada de fruta. Só que você só coloca a salada de fruta na hora de servir os convidados. E essa massa pode ser assada, ficar até 3 dias armazenada numa tapoé bem fechada. Então você pode fazer com antecedência, não vai te atrapalhar na correria da virada do ano. E o recheio também, ele aguenta até 3 dias na geladeira. Na hora de servir, faz o procedimento de levar ao forno e você terá a sua cestinha. E também os seus convidados irão deliciar junto com você. Agora eu vou provar. Um feliz ano novo a todos. Que Deus abençoe grandemente. Um abraço. Fique com Deus. Tchau.